Parou não, a gente vai mostrar mais coisas aqui. Parei porque revendo os vídeos é emocionante pra mim, sabe? Eu sofri muito já nessa vida. Sofri muito por quase 20 anos, né? No Nordeste, em Marceola Lagoas. Odeio a fome, sabe? A fome tem... A fome tem cheiro, brother. Às vezes eu sento assim pra tomar um suco, um café, uma açaí e lembro. O cheiro da fome que eu passei naquele lugar. Eu odeio a fome, eu odeio ver crianças sofrendo, sabe? Eu odeio crianças sem um pai ao lado. Por isso que eu amo Jesus, amo o Evangelho, amo a missão que ele me deu. Tiago 1, 27. Cuidar de quem não tem pai, cuidar de quem não tem marido. Boa tarde, beleza, pessoal? Então, estamos aqui com as compras. Acabei de chegar na casa da Luana, do Brian, do Miguel e do Daniel. Prazer, tudo bem? Jóia, estou aqui. Amanda do Pastor Anderson Silva, tá jóia? E a gente agora, se você me permitir, vou fazer a entrega das compras. Tá jóia? Me permite? Então, vamos lá. Olha ali o figurinho. Esse é o... Miguel. Ei, Miguel. Tudo bom, bonito? Olha só que coisa linda. Toca aqui na mão do tio. Eita. Você tá jóia? Tá jóia? Vamos lá, vou pegar as coisas, tá? Beleza. Igreja de segunda-feira. Você pode fazer parte. Então, vamos ver. Você quer chocolate? Quer chocolate? Sim, sim. Você é quem? E você? Daniel? Daniel. Tá com vergonha, Daniel? Olha, olha o choralzinho. Olha, olha, deu um chocolatinho pra você. Né, Luana? É isso aí. Gente, estamos aqui na casa da Luana. As três crianças são autistas, né? Toca aí, brother. Aê, velho. Olha ali, ó. O outro sumiu por aí, tá escondido. Nós estamos aqui, fazendo a entrega das compras. Prestando contas a todos os investidores. Igreja de segunda-feira, claro. Vou abrir agora pra você. Abre, por favor. Igreja de segunda-feira. Pastor Anderson Silva, Instituto Recreio, a Casa do John John. Mais uma família sendo beneficiada, abençoada aqui pelas compras. Não é simplesmente uma cesta básica, mas uma compra completa, com direito a carnes, legumes, frutas, verduras, biscoitos, etc. Mais uma vez, passar por aqui pra agradecer todos aqueles que nos apoiam financeiramente, investem nos projetos sociais que eu lidero, sempre respondem positivamente quando eu faço algum desafio aqui, né, pra gente cumprir alguma meta pra ajudar alguém, tá? Vou passar aqui alguns vídeos da semana, onde nós demos suporte e fizemos compras pra famílias autistas, tá? Não tô fazendo isso pra dizer que o machonaria é um movimento diferenciado, nem pra expor as famílias. Mas pra que você saiba que o problema existe, ele é real. Tem muita gente sofrendo na sua cidade, em Brasília, em qualquer lugar desse país e do mundo. Não é diferente. E preciso do seu apoio, porque hoje estamos dando apoio a mais de 300 famílias autistas, tá? E eles precisam contar com a igreja. Eles precisam saber que não estão sós. Obrigado. Oi, Bonito! Aqui, biscoitinho pra você, ó. Chocolate. Vai comer o chocoladinho e parar de chorar, né? Eita, feio! Eita, Bréia! Posso, posso ir? Posso, posso ir? Ficou não. Ficou não, rapaz. Vou ficar em entrar dentro do carro. Vou ver isso. Vou lá desistir, não conseguiu, né? Eu vim cá. Cheguei o pute? Desconto? Desconto? Vamos lá. Você está chorando com a coca? Não, joia não. Você vai ser um pute pra você? Ah, não. Tá, beleza. Tá, joia. Finalizando as compras, tá? Vamos aqui, ó. Obrigado, meu amigão. Valeu, brother. Tá aqui, ó. As carnes, né? Linguiça, carne, carne pra cozinhar, frango. Enfim. Logo mais segue a prestação de contas dos valores. Beleza? Pastor Anderson Silva. Hub Social Macho Nariz. Instituto Recreio. A casa do John John. E vamos lá agora, em Águas Lindas, pra poder fazer a entrega dos alimentos pra mamãezinha e mãe de três autistas. Beleza? Interessados em fazer parte desse projeto, chamam no direct, que a gente conversa. Pode contar com a gente. Tira todas as dúvidas. O dinheiro será bem investido e bem aplicado. Deus abençoe a todos. Tamo junto. Valeu. Aqui estamos no supermercado, fazendo a compra. da mamãe e seus três filhos autistas. Beleza? Prestação de contas. Óbvio que ainda tem um saldo. Vou utilizar. Vou prestar contas centavo por centavo. Higiene, né? Objeto de higiene. Todos os utensílios. Além do básico, a gente tem aqui, tá? Arroz, açúcar, feijão. Tudo de qualidade. Nada similar. Inferior, não. De forma nenhuma. Duas caixas de leite. iogurte pras crianças. Fruta, verdura, legumes. Ainda vou comprar as carnes. Beleza? Sacola cheia, tá? Sacola cheia. A casa do John John e a igreja de segunda-feira. Se você se interessar em ser um abençoador, chama no direct que a gente conversa. E te dou maiores informações. Valeu. Nós estamos ainda sensível. Tamo junto. Vamos lá.